Ô bebê, ô bebê, você tem cara que vai me trazer problema, gostei de você Aê Guina, manda pra ela, vai Puta que pariu, puta que pariu Ela descendo é a mais gostosa do Brasil Ela subindo é a mais gostosa do Brasil Ela sentando é a mais gostosa do Brasil Ela quicando é a mais gostosa do Brasil Que ela é sapeca, tá escrito na cara dela Ela é danada, tá escrito na cara dela Mas ninguém desce, 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 desce melhor que ela Ninguém sobe, 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 sobe melhor que ela Ninguém quica, 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 quica melhor que ela Ô, ô, tá me entendendo? Ô, ô, tá me entendendo? Ô, ô, resumindo Ela é melhor que tá tendo Ô bebê Ô bebê Você tem cara que vai me trazer problema Gostei de você Aê Guina, manda pra ela, vai Puta que pariu Puta que pariu Ela descendo é a mais gostosa do Brasil Ela subindo é a mais gostosa do Brasil Ela sentando é a mais gostosa do Brasil Ela é sapeca, tá escrito na cara dela Ela é danada, tá escrito na cara dela Mas ninguém desce, 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 desce melhor que ela Ninguém sobe, 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 sobe melhor que ela Ninguém quica, 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 quica melhor que ela Ô, ô, tá me entendendo? Ô, ô, tá me entendendo? Ô, ô, resumindo Ela é melhor que tá tendo